Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre conclusão de redação. Fecha essa tríade inicial de estruturação de redação. Trouxe vídeo de introdução, trouxe vídeo de desenvolvimento e agora o vídeo de conclusão. Vou fazer análise de duas conclusões de redação nota mil do Enem e vou mostrar para vocês quais são os pontos fortes dela. Eu vou trazer também algumas dicas de como iniciar a conclusão, o que é que uma boa conclusão precisa ter. É na conclusão, sim, que está uma das principais partes da redação. Eu não quero tirar a importância da introdução, que tem que ser muito boa para chamar a atenção do seu leitor, no caso de quem vai fazer o Enem ou qualquer outro vestibular ou concurso, o seu corretor, desenvolver muito bem, argumentar muito bem, expor os argumentos que você tem, os fatos que você sabe relacionado àquele assunto, mas é na conclusão que você vai amarrar todas as suas ideias. É na conclusão que você vai apresentar uma proposta, depois de refletir sobre tudo que você apresentou, e você vai apresentar uma proposta de intervenção, que pode ser a solução do problema, possibilidades de melhoria ou simplesmente a sua opinião relacionada ao assunto. E, sinceramente, se vem o Enem te apresentar um problema ou uma questão social e ele pede uma proposta de intervenção, se você não apresenta, você não cumpriu a função da redação. Então, assim, você perde muito na questão conteúdo. Eu quero que vocês pensem a conclusão como o fechamento da ideia de vocês, o fechamento de todo o pensamento que vocês desenvolveram durante a redação. E, para começar, eu preciso que vocês, como eu digo sempre, antes de todo o processo de criação de texto, você precisa ter a sua opinião formada sobre o assunto. Se você não tem essa opinião formada sobre o assunto, não vai ter introdução que saia, não vai ter desenvolvimento que saia, não vai ter conclusão que saia. E, falando nisso, eu vou deixar os linkzinhos aqui embaixo de todos os vídeos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão é isso. Enfim, vocês entenderam. Para vocês acompanharem todo o processo de construção de redação. Então, quais são as dicas que eu posso dar para vocês que a boa conclusão deve ter? Primeiro, você tem que retomar a sua tese. E, ali, fazer reflexão sobre tudo o que você apresentou na sua redação. Não é retomar e discutir de novo. É refletir sobre o assunto. Então, se eu estou falando de mobilidade urbana, eu vou dizer que o Brasil está passando por um momento de ter que refletir, repensar a mobilidade urbana de uma maneira geral. Isso inclui o transporte público, isso inclui o transporte de passageiro, isso inclui a má qualidade das vias e rodovias, isso inclui o excesso de carros no meio da rua. Tá, eu estou refletindo sobre o assunto. Não é um texto produzido, tá, para você colocar na sua redação. Mas eu estou pedindo para a sua mente trabalhar na conclusão. Depois de você refletir sobre o assunto, você vai ter que finalizar a sua redação. E como é que você finaliza a sua conclusão? Você vai propor melhorias. Então, quando você chegar na sua conclusão, você vai voltar para o tema e vai pensar o que é que eles querem. Então, se eu estou falando dos desafios da mobilidade urbana, eu estou pensando o que é que vem pela frente, o que é que a gente vai ter que enfrentar e o que é que eu vou propor como solução. Outro conselho que eu vou mostrar para vocês é sejam otimistas e confiantes. Tá, não chega lá na sua redação dizendo que é muito difícil, que a gente está com problema de violência, que a gente está com problema no transporte público, que a gente está com problema na saúde, que a gente está com problema na educação, que não vai resolver o problema, porque isso não é legal. Você tem que mostrar na sua redação que você é um cidadão, que você tem conhecimento de causa, que você tem conhecimento dos seus problemas e que você acredita que possam existir soluções. Você não pode colocar a culpa toda no governo, a culpa toda nas empresas privadas, a culpa toda, não tem como colocar a culpa toda em todo mundo. Todo mundo tem parcela de culpa e o que você está ali se propondo a fazer na sua redação não é, não é, eu quero deixar isso muito claro, encontrar o culpado. Você vai ter que propor soluções para o problema, existe um problema, todo mundo tem uma parcela de culpa nele, e qual é a solução que você, como você não, pode apresentar? Como é que você pode cobrar do político a solução de um problema se você sequer sabe qual pode ser a solução daquele problema? Então tenta pensar assim, tenta pensar como uma pessoa que é capaz de resolver o problema, capaz de resolver algo, capaz de resolver a situação, ou simplesmente emitir sua opinião sobre um fato. E aí se facilite talvez a sua vida quando você pensar na sua intervenção da redação. E aí quando a gente pensa em conclusão, coisas que você nunca pode fazer. Nunca termine com pergunta. Essa não é a função da sua redação. Fazer a outra pessoa refletir. Não, a função da sua redação é convencer o outro do que você pensa. convencer o outro do seu ponto de vista e questionar e fazer o outro pensar é muito legal, mas na verdade é bom fazer ele pensar em Caramba, esse dado que ela apresentou é incrível, eu não tinha pensado nisso. É assim. E não, ah, quais são os desafios da mobilidade urbana no Brasil? Ou, nossa, o que vai resolver o nosso problema? Não, você já vem com a proposta de intervenção ali e vai fazer o outro pensar. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Realmente, pode fazer muita diferença. Realmente, pode ajudar a resolver o nosso problema. Ou, nossa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Então, a proposta da sua redação é fazer o outro refletir, mas não com uma indagação, com respostas, com argumentos, com fatos. Nunca acrescente novas informações na conclusão. A conclusão, o próprio nome de atualizando é para concluir o seu texto, amarrar todas as suas ideias expostas desde a sua introdução, desenvolvidas no desenvolvimento e na conclusão você vai amarrar as ideias, refletir sobre ela e apresentar a proposta de intervenção. Parece simples, né? Eu vou mostrar para vocês exemplos de redação nota mil e aí vocês fazem reflexão junto com mim. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês evitarem é o uso do verbo concluir. Concluo, conclui-se, podemos concluir. Vou ser sincera, já vi redação nota mil com podemos concluir. Mas, gente, se eu estou na conclusão, o que eu estou fazendo? Concluindo. Aí, tu me vem com podemos concluir, devemos concluir. Conclui-se. Gente, isso é redundante, isso é meio bizarro. Óbvio que não vai fazer você perder a sua redação, mas quanto melhor a sua linguagem, maior domínio vai parecer que você tem. Então, evita coisas que mostrem ideia de redundância. Tá bom, Aricana, o que eu posso mostrar, então? Como é que eu posso finalizar ou começar a finalizar a minha redação? Tá bom, Aricana, tu me disse que eu não posso usar o conclui-se, ou concluindo, ou podemos concluir. Que outra estrutura eu posso utilizar? Facilita a minha vida. Então, não vem formular pronta, mas, de repente, eu vou te dar algumas ideias de estrutura que podem funcionar na sua redação. Não é regra e não é formular pronta. Mas, entende-se, pode-se, percebe-se, é possível, é preciso, é necessário. São expressões que vão começar a fazer você amarrar ou trazer de volta algumas reflexões que você fez durante o seu desenvolvimento. Pra aí você concluir. Existem algumas conjunções, eu não falei disso em nenhum vídeo aqui do canal ainda, mas nós chamamos de conectivo. Eu tô levando esse vídeo pra vocês. Um dos principais conectivos são as conjunções. Tá? Elas têm a função de ligar frases e dar a elas sentidos específicos. Nós temos as conjunções aditivas, que somam, as adversativas, que dão ideia de oposição. Muitas outras, além das conclusivas. E elas podem ser utilizadas para iniciar frases com ideias de conclusão. Então, algumas conclusões, algumas conjunções conclusivas que eu posso apresentar pra vocês. Logo, portanto, por isso, então, são estruturas com as quais você pode começar a sua frase de conclusão. E agora, análise de duas conclusões, Nota 1000, eu vou ler e depois eu vou apresentar os pontos fortes dela. Fazer algumas observações pra vocês perceberem o que fez a diferença na redação Nota 1000. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa, tanto na infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidas anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um bom hábito de ler através de concessões fiscais às famílias mais carentes em livrarias e papelarias, distanciando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Então, assim, agora é uma dessas redações que a gente lê, porque eu já li muitas redações, centenas de redações exata mil e encontro falhas, mas na dela existem argumentos tão bons, tão bem articulados, que é impossível você questionar muita coisa. O que é que eu destaco nessa conclusão dela? Ela começa como dessa forma, na conclusão, fazendo você refletir tudo o que ela já falou na redação desde o início, e aí ela começa a dizer, começa a proposta de intervenção dela, é preciso que o governo atue eminentemente, tá? Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas. Lembram do é preciso que eu falei como sugestão para você apresentar, começar a apresentar sua proposta de intervenção? Então, e para finalizar, ela vem com a fim de que o Brasil, com todas essas minhas propostas de intervenção, o objetivo é fazer com que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. E para finalizar, ela coloca uma excelente citação de Platão, que pode você refletir de novo sobre o assunto, essa forma de fechamento da conclusão dela, que é importante, não é viver, mas viver bem. Então, não tem muito o que questionar, mostrei para vocês os conectivos que ela utilizou, são estruturas que você utiliza para refletir sobre o assunto, mostrar propostas de intervenção. Gente, não tem dificuldade, desde que você tenha argumentos. A maior dificuldade, o maior problema de vocês é em apresentar argumentos, é em refletir sobre o assunto. Vocês têm preguiça de parar e refletir sobre o assunto. Esse é um dos maiores problemas na hora de estruturação de uma redação. Então, assim, você tem que parar, pensar o que você sabe sobre o assunto, pensar e selecionar os argumentos que você vai utilizar para defender o seu ponto de vista. Você não pode sair atirando para todos os lados, utilizando todos os argumentos que eu citei nos vídeos de propostas de tema de redação, para achar que você vai impressionar o corretor. Não vai. Não vai. Escolha os argumentos certos. Escolha duas ou uma estrutura para você defender, um argumento para você defender, um fato para você defender e desenvolver a sua redação em cima disso. E concluir a sua redação com um propósito de intervenção em cima disso. Não tem dificuldade. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo de conclusão. Ele não é, ele não traz uma fórmula pronta. Tem muito conteúdo que eu preciso trazer para vocês ainda. De forma de estruturação, de construção. Mas isso vai vir aos poucos. Eu não posso vomitar conteúdo sem qualidade. Eu já falei sobre a responsabilidade que eu tenho em relação a tudo que eu falo aqui. Então, eu espero, mesmo que com as poucas dicas que eu dei, com a análise que eu fiz, ajudar vocês. O Enem está chegando, então eu sei que está todo mundo meio desesperado. Mas eu espero ter esclarecido, ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dá um like. Se inscreve aqui no canal, divulga para os seus amigos. E é isso. Até o próximo vídeo. Vamos lá? Vamos lá. A conclusão da Dandara, ela é um pouco mais desesperada do normal. Mais desesperada do normal. Uma outra... Vamos lá. Um outro argumento, não. Tipo de estruturação, estabilidade. O peso que é a conclusão. Música 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 Música